Olá, meus pequenininhos! De volta à nossa aula hoje, né? Segunda-feira, alfabetização. E o que a tia está introduzindo hoje? Ó, a nossa surpresinha, nosso número 5, galerinha. A tia vai passar o beijinho nesse número 5 aqui, bem bonito, bem cintilante, né? E referente a esse número 5, a tia aqui, a tia tem 5 estrelinhas. Vamos contar, galerinha? 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas do lado, olha que lindo. E essa mãozinha aqui, galerinha, ó, vamos contar os dedinhos da mãozinha? Aqui, ó, 5 dedinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Galerinha, vamos fazer, a tia vai fazer aqui o número 5, depois a tia vai ensinar o passo a passo do número 5, tá bom? Ó, ó o nosso número 5, sempre começa de cima. Palzinho, palzinho desceu, barriguinha pra frente. Esse é o nosso número 5, nós estamos trabalhando. Agora, a tia trouxe todos os nossos números que estamos trabalhando, que a gente tá aprendendo, né? E vamos ligar as bolinhas coloridas, tá bom? Só que a tia foi da reatória, tá bom? Não pus na sequência não, tá bom? Galerinha, o nosso número 1, nós vamos ligar qual? A bolinha amarela, onde tem 2, a bolinha vermelha, onde tem 4, a bolinha azul, onde tem 5, ou a bolinha laranja, onde tem 1? A bolinha laranja, né, dorminha? Vamos ligar aqui o nosso número 1? A bolinha laranja. Vamos fazer o nosso número 1, lembra? Palzinho subindo, palzinho descendo. E o nosso número 2, galerinha? Nós vamos ligar quais bolinhas? Passar o dedinho no número 2, vamos ligar, ó, as duas bolinhas amarelas, né? Vamos lá, dorminha? Esse aqui ficou fácil, né? Vamos fazer o número 2? Sempre começando de cima, tá, galerinha? Pulinha, ó, a barriguinha, foi. Agora, o nosso número 3, dorminha? Vamos passar o dedinho? Nosso número 3? A gente vai iniciar aqui, as bolinhas amarelas, duas? Não. Quatro bolinhas cervejas? Não. Cinco bolinhas azuis? Também não. Uma bolinha laranja? Não. Três bolinhas, três, né? Uma, duas, três. Vamos ligar aqui o número 3 e as três algumas vezes. Agora, nós vamos fazer o número 3. Ó, turminha. Ó, começando de cima, a primeira barriguinha. A curvinha voltou. A segunda barriguinha. Agora, nós vamos, lembra do nosso número 4, galerinha? O modelinho de uma galerinha? Vamos, vamos? Vamos contar? Nós vamos ligar o número 4 às bolinhas amarelas? São duas? Não. As bolinhas vermelhas, vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Quatro bolinhas vermelhas. Olha a coincidência. O número 4 também é vermelho, crianças. Olha, vamos fazer o número 4? Pausinho. Vira o pauzinho. Pausinho reto. Nosso número 4. E o número 5, turminha? Vamos passar o dedinho bem especial nesse novatinho aqui? Nosso número 5. Ele é dourado, né? Todo simpático. Nós vamos ligar as duas bolinhas amarelas? Não. As quatro bolinhas vermelhas? Também não. Nós vamos ligar as cinco bolinhas azuis? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas azuis. Olha que legal. Agora, nós vamos fazer o nosso número 5. Igual fizemos a lagunzinha. Ó, sempre começando o pauzinho. Desceu o pauzinho. Aí, agora, a gente vai fazer a curvinha da barriguinha, tá, crianças? Ó. Curvinha da barriguinha. Nós fizemos o nosso número 5, né? Vamos bater cinco palminhas, crianças, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco palminhas, né? Essa foi hoje a nossa aula. Agora, nós vamos para a atividade da coxila, tá, crianças? De volta à nossa aula, agora, a nossa atividade, tá bom? Nós vamos revisar o número 2, tá, crianças? Que nós estamos trabalhando. E na atividade fala o quê? Para a gente ligar o número 2 ao conjunto correspondente. Onde tem duas unidades, né, criança? Aqui, o número 2. A tia vai passar o dedinho, tá bom? E aonde tem duas unidades aqui nos conjuntos. Ó, e esse não tem nada. Esse tem, ó, um, dois, três. Esse é um peixinho. Esse é dois patinhos. Esse, sim. Um pássaro, né? Dois jacarés. Então, nós vamos ligar o número 2 aos dois patinhos e aos dois jacarés, né? Vou pintar aqui os dois patinhos, para o desenho ficar bem bonitinho. Ó. E vou ligar o número 2 aos dois patinhos, tá vendo? E cadê os dois jacarés? Aqui, vamos pintar os dois jacarés, né? Revisando o nosso número 2, tá, crianças? A postela, volume 2, na página 13. Olha, agora nós vamos ligar. Opa. Aqui. E vou pintar esse número 2. O enunciado não fala de colorir, crianças. Só de ligar. Mas se vocês quiserem estar colorindo, é interessante, tá? Porque vai ficar a atividade mais bonita, né? Além da gente estar trabalhando a nossa coordenação motora aqui também, tá bom? Agora, nós vamos para a próxima atividade, crianças. Na postela, volume 2 também. Na página 23. Revisando, né? Introdução do nosso número 5. Tá bom? A tia vai ler o enunciado para vocês. Ó o nosso número 5 aqui. Ó. Lembrando o sentido. Vamos pintar o número 5 com giz de cera vermelho. E depois vamos pintar os cachorrinhos com giz de cera. Azul, amarelo, verde, laranja e marrom. Então, vai ser os cachorrinhos bem coloridos, tá bom? Então, vamos lá, crianças? O número 5 sempre começando de cima, tá, crianças? Aí, vocês podem estar colorindo e estar falando também. Número 5. Número 5, né? Vamos estar colorindo. A gente está aprendendo, está memorizando. O sentido certinho do nosso número 5, né? Olha que legal, dormindo. Aí, vocês pegam no giz, tá bom? A tia colocou aqui o giz de cera que está no enunciado, tá, crianças? Fazer nossa atividade do número 5. A primeira atividade do número 5, né, crianças? Que a gente está colorindo. Tá bom? Aí, agora vamos pintar azul. Aqui a gente está trabalhando as cores também, tá, crianças? Pintar o primeiro cachorrinho de azul. O segundo de amarelo. O terceiro de verde. Nossa, vai ficar um desenho bem colorido, né, turninha? Olha que legal. Perdão, turminha. Era para a tia pintar de laranja, tá? A tia vai passar aqui por cima, tá bom? Era o giz de cera laranja. A tia foi por vez. De força do hábito de estar colorindo, né? Não tem problema, tá? Acontece, viu, crianças? Não tem problema, não. A tia está pintando laranja por cima, viu? Aqui, isso daqui é laranja. Vai ficar um laranja diferente, né, galerinha? Misturado com o fundo verde. E marrom. O último cachorrinho, tá bom? Nossa, mas o nosso desenho, nossa atividade ficou muito bonita, bem colorida, né, crianças? Aí, crianças, tá vendo? Nós fizemos o número cinco. Trabalhamos os cinco cachorrinhos, né? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, crianças? Em pé.